E aí pessoal, no próximo tutorial veremos como criar passo a passo esta adaga estilizada em Blender Serão abordados todos os procedimentos de modelagem, geração de UVs E já no segundo episódio faremos todo o workflow de pintura poligonal Desta vez será tudo feito exclusivamente dentro do Blender Serão dois episódios, sendo o primeiro já publicado no próximo sábado dia 18 Aguardo vocês no canal Game Asset Factory, é tudo totalmente gratuito, inscreva-se já!